Alternativa de transporte rápido nos hipercentros. Que o trânsito em Minas está cada vez mais carótico, todos já sabemos. A frota de carros só aumenta e o transporte público é deficiente. Muitas pessoas precisam do transporte coletivo e pagam uma passagem cara para andar exprimido, muitas vezes em um ônibus velho e sujo. Não dá. E levanta a mão aí quem acha que o metrô de Belo Horizonte é eficiente. Não era para menos. A região metropolitana de BH possui mais de 11 milhões de habitantes e somente uma linha para atender 150 mil passageiros, cobrindo 28 quilômetros. Com a chegada na Copa do Mundo, como vamos fazer? A solução é construir um transporte que ofereça mais dignidade e conforto, além de atender a vários pontos da cidade. O monotrem se parece com o trem bala, mas é próprio para os hipercentros. Funciona sobre pilares de concreto suspensos e pode ser colocado em qualquer avenida da cidade. Agora você deve estar pensando, mas isso deve ser muito caro e inviável. Errado. A construção é 48% mais barata e o funcionamento é 38% mais econômico que o metrô convencional. É 10 vezes mais rápido para se construir, além de ser ecologicamente viável. Se temos acesso a essa tecnologia, por que não investir nela? Outros países do mundo já utilizam o monotrem. Está na hora das grandes cidades mineiras se modernizarem e oferecer transporte público de qualidade. Por isso que eu vou lutar pela instalação do monotrem. Dia 3 de outubro, vote consciente. Tenha coragem para mudar. Deputado Federal, vote Jorge Periquito. Número 2828. Deputado Federal, vote Jorge Periquito.